Vamos deixar natural né, vamos deixar natural, a pedra do pai Domingão e nós tá como? Fala galera, bom, convidar a galera aqui Opa meu querido, queria falar com você mesmo Quero falar contigo Luciano Vou mandar aqui uma solicitação pra você entrar ao vivo, beleza irmão? Fico feliz por você irmão Bato papo com você Tô combinando você aí, se você puder aceitar Não sei se ele tá ouvindo bem Joutes Milho Bom dia irmão, seu curso tá um sucesso, parabéns irmão Deus continue abençoando seu curso aí, viu? Fico feliz Acompanhei um pouco dos trabalhos, tava você e o Jário lá Fazendo Tá de parabéns irmão A galera que vê esse vídeo aí Pode querer comprar o curso do nosso irmão It's Milho, ele tem no Hot Mali lá Tem o curso dele lá Gratificante no Mármore Realista Aceita aí Luciano, quero bater um papo contigo Infeliz você ter ganhado lá no Ceará Galera vai entrando aí, tô esperando Boa tarde Boa tarde, Deus e Mar Seja bem-vindo, meu querido Curte, comente e compartilhe Tudo sobre efeito mármore realista Tanto do estuco como da massa Sintética Tô convidando você, irmão Mais uma vez Aceite aí A gente bateu um bate-papo Nós de hoje Aí Rapaz Sabe com quem tu se parece? Diz aí O irmão do Zezé, ué Caraca Fico feliz, irmão Eu queria bater um papo com você Acompanhar seu trabalho Acompanhar ali a sua vitória Muito grato Gratidão Primeiro a Deus, né É um concurso também Muito bem elaborado Por pessoas Que dão pra falar Que dão o sangue Quando a gente tá lá A gente vê O diferencial que é De você tá vendo Pelo uma tela, né É, porque A verdade A gente A gente A gente fica aqui Na expectativa Torcendo Né Eu achei que o colega meu Ia participar O Dani Mas ele não participou Ele disse que ia ficar Só olhando O Daniel decou Aí eu disse Eu vou torcer pro Luciano Aí eu torci pra você, irmão Não vou omitir O Daniel é um cara bacana A gente já veio na minha casa Aqui no interior Uma vez A gente conversou bastante Me deu algumas dicas também Porque a gente é um eterno aprendiz, né É, cada vez mais A gente vai entrando No conceito Vai vendo modelos Que às vezes a gente Tem uma dificuldade Ontem mesmo eu tava Num treinamento E resumindo Eu não consegui Atingir o objetivo meu Do realismo Vou ser meu irmão Meu irmão não entende Meu irmão disse Caraca Parece que só com a foto Mas não atingi O cem por cento Aí eu parei Tipo, vou esfriar a cabeça Depois eu Eu ia retomar De novo Que a gente vai Usando técnica E vai vendo Que não vai atingindo E às vezes Aí eu cansei E é muito bom É gratificante Quando a gente Atinge o nosso objetivo E o cliente fica satisfeito, né Com certeza Eu acho que É, até mais Motiva cada vez mais Tanto a gente Como o profissional De dar o melhor da gente De procurar o realismo Quanto pra quem tá aí Seguindo a gente Que nem eu Sigo você Sigo o Daniel Sigo o cara top E cada detalhe Que vocês fazem Eu absorvo muito Eu absorvo muito Porque A técnica A gente já tem Um pouco dela Devido a gente Tá no dia a dia Trabalhando Com isso aí A gente já vai Pegando a técnica Mas A gente vê você Fazer um trabalho A gente vê um outro Profissional fazer E isso a gente Absorve muito, né Eu absorvo muito Com vocês Tinha um rapaz Eu esqueci o nome dele Ele até passou Na Canal 7 Na Globo Aí como é que chama A Globo aí No Ceará Não Tem o canal local Que passa É TV Cidade TV Cidade Ele passou Aí eu conheci ele Assim Pô O cara também Cria uns mármorezinhos Bem Bem massa Mas ele não ganhou Não foi um baixinho Cara Mas aquele cara A gente Eu tenho Uma maior admiração Por ele Ele tá até fazendo Uma igreja agora Eu vi É monstro Um mármore muito massa E além disso Ele tá fazendo Os calacatas assim Né, Luciano Isso, isso, cara Eu vi os calacatas dele Ele é muito bom A gente A gente Cara, a gente se identificou Bastante lá Os oito Né, eram pessoas Assim de De Como é que se diz Assim Não ter frescura Não ter boçalidade Todo cara humilde mesmo E aquele cara O que tá fazendo Uma mármore aí Agora não Não tô me vendo Na memória O nome dele Eu esqueci também Aquele cara Mas pera Nós somos pequenos no tamanho Mas gigante em muitas coisas É, vi Ele é baixinho Ele tava maldando E ele foi comprar E mal Malberg Malismonberg Isso Malismonberg também Caraca Então, cara É um coração Que a gente precisa Ter essas pessoas Na vida da gente, né Não são muitos Que tem isso, não Porque tem muitos Que, tipo Tem muitos que tem Inveja do Luizão Porque o Luizão Faz isso, faz aquilo Às vezes tem medo De falar Não, o Luizão É bom Não, se o cara é bom A gente tem que falar Aí Mas É Infelizmente Na nossa carreira A gente vai ter O invejoso Eu sou um cara Que eu não tenho Inveja desconstrutiva Como assim Bicho Eu invejo você No que você alcançou Mas eu almejo Porque todo ser humano Tem inveja Tem um certo Rapaz Tem aquele Tem o admiração É uma coisa Eu admiro O cara O cara é bom Mas todo ser humano Tem inveja Mas tem aquela inveja Que é Desconstrutiva Que destrói você Que ele é Cabarrinho É uma bocha É um preste É etc Então tenta destruir A sua imagem Marrento Quer ser o melhor Cara Todo mundo Quer ser bom É a verdade Qual é o pintor Que não quer ser top É Eu sou muito ambicioso Nessa questão Eu não tenho ambição Em nada de ninguém Mas eu sou Ambicioso Em querer Aprender mais E querer dar o melhor De mim Não é por quê E atingir E atingir alto nível Não é Luciano Com certeza Eu estou no Efeito Mármore Há pouco Mais de 3, 4 anos Mais ou menos isso Tenho 28 anos já De profissão Sou filho de pintor E eu comecei Como letrista Comecei como letrista E foi? É Eu fazia letreira Essas coisas Aí ornamentação Depois trabalhei Muitos anos Na grande loja maçônica Do estado do Ceará Junto com o Erasmo Que é um gigante E aprendi muito com ele No desenho artístico E isso Eu trouxe muito Para o Mármore Devido eu trabalhar Já com o desenho artístico Ajudou nos veios Ajuda bastante Com mais facilidade Foi bom Foi bom E assim Tipo Hoje mesmo Isaac Eu até repostei Nesse instante O Isaac Um Mármore Que ele fez Uma pedra Ele tinha até Me pedido Umas dicas E tal E eu estou sempre aí Sempre O que eu aprendo Se eu puder repassar Isso aí Eu não faço questão De forma alguma E esse cara Esse cara Ele está O Isaac Ele está começando agora Cara Cara Se tu visse a felicidade dele Dessa primeira pedra dele E foi Imagine Não Ele falando comigo aqui No meu directo E eu me emocionei A forma dele falar E eu tenho certeza Que aquele cara Vai ser grande A humildade A sede O cara fica com a sede Né Luciano Luciano Eu quero fazer aqui Eu queria falar com você Cara Eu quero falar Da sua pessoa Cara Quanto tempo faz Que você está na pintura Na pintura Na pintura Na pintura em geral 28 anos 28 anos No mármore Você já falou 3 anos Como foi que você conheceu O mármore realista Foi a primeira pessoa Que você viu ali É isso que eu quero Para a minha vida A primeira pessoa Que eu vi Do mármore realista Cara Foi No facebook Muitos anos Mesmo Foi Jair Acabamento Jair Tive uma Ajudação Grande Pelaquele cara E tive A honra Da Regional Ceará Eu ser O campeão Junto com Muitas Pera lá Todos nós Fomos campeão Eu levei A melhor Foi um trabalho Melhor Então Me tiveram Como campeão Mas todos Lá São campeões E pra mim Foi duas vitórias Por quê? Porque Além de estar lá Ganhar aquele prêmio Deu um abraço Em Jair Que era meu sonho Conhecer aquele cara Eu vi Eu vi Eu vi Matou mesmo Eu vi Tu nem sabia Que Jair ia pra lá É Nem sonhava Mas Deus escreve Os planos certos Jair é monstro Jair é monstro É um desenhista Excelente Eu não tenho O que falar De Jair Acabamento Como pessoa Como profissional Não tenho Nada aqui Como falar De ninguém Infelizmente A minha interação E o meu conceito O meu foco É trazer a história De cada profissional Imparcialmente De cada produto Eu quero falar agora Sobre produto Qual produto Você está utilizando Eu estou utilizando Mais a massa da coral Aqui eu uso mais ela A massa da coral É bom que ela não borra Ela não mancha Ela dá muita facilidade Pra gente trabalhar Não é dizendo Que as outras marcas Não são Não Ela lhe traz Mais uma facilidade Pra você trabalhar Principalmente Com a parte Veios Pra não manchar Não melar muito Exatamente O espelhamento dela Ela é uma massa Mais fina Do que as outras Mas ela tem Uma cobertura Enorme Né Eu hoje Hoje assim Eu trabalho muito Assim Eu não Não utilizo muito A massa De fundo Eu utilizo Mais a acrílica Porque eu vi Que com a acrílica De fundo Eu consigo Extrair mais brilho Eu consigo Extrair mais brilho Consigo gastar Menos material Né E o serviço Fica com a qualidade Além Além da qualidade Da garantia Porque vai ter Três Três demãos De massa acrílica De fundo Ah tá Entendi Entendi Verdade 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 Qual são os seus planos aí Você é um dos finalistas Um dos finalistas Concorrendo aí Para a Itália Eu ainda não cheguei Tá galera Ainda vou esperar Chegar a Recife Se eu passar Porque não adianta Ser bom Tem que ser aprovado Mesmo Não é verdade Paulo Se Deus quiser Eu vou Se eu passar Lá em Recife Com certeza A gente vai se encontrar E o bom Que cada um Vira Não é Concorrente Não é adversário É amigos É conhecimento Que a gente vai ali Agregando Isso Isso São caras bons Tudo fera Rapaz Do nosso Brasil O nosso Ceará Recheado de profissionais Puta Mas É nomes Que se a gente for citar tudo O que eu posso citar mais agora É você que tá aqui na minha frente Mas são nomes São muitos Tem o italiano Que é o Paulista italiano Que ganhou Ele é muito bom Hoje Hoje eu recebi Um bom dia Hoje eu recebi Um bom dia Daquele cara Três e meia da manhã No meu direto Até botei No meu Stories Me parabenizando Tinha visto meus trabalhos Começou a me seguir E tal Aí Me ofereceu Um material Um esturco Pra me testar Então já pegou Meu endereço Tá me mandando Cara bacana também Gente boa É bom O trabalho dele é muito top Também Os veios dele No mármore É muito perfeito Ele tem marca Lá em São Paulo Agora ele tá com a marca Tá com um patrocínio bom É bom Cada profissional Eu quero aqui se alientar Cada profissional Que tá nessa live Curte Comente Compartilhe Tem um coraçãozinho aí Você dá um Ajuda a gente a crescer Beleza A divulgar sobre Mármore Realista Galera A gente não tem patrocínio O nosso patrocínio É você E Deus Primeiramente E é claro A sede O foco que eu tive De aprender E de buscar conhecimento Fora do mercado Ou seja Fora do estado Do Brasil Do meu estado De Alagoas Que é pequenininho Mas tem umas praias bonitinhas Ceará Fortaleza também É lindo demais Praia bela Né E eu moro Pra mim Pra mim Sempre foi muito dificultoso Sim Por conta que Eu trabalho Eu moro no interior Do Ceará São 300 km Daqui pra Fortaleza É uma cidade De poucos mil habitantes Só 30 mil habitantes Quase uma hora É Quase uma hora Não São cinco horas de viagem São 300 quilômetros São 300 quilômetros São 300 quilômetros Cinco horas de viagem Caraca Pois é E aí outra coisa Os lojistas também Da cidade da gente Eles não Não ligam muito Aquela questão De buscar um conhecimento Pra gente pintor Por quê? Porque seria até bom Pra o lojista Devido a gente Ter esse conhecimento Então eles iam vender Material diferente A gente ia Comprar materiais a ele A gente jamais ia se deslocar Da nossa cidade Pra uma outra cidade Por quê? Porque além dele ter o material Já tinha aquela Com a gente Aí no caso Você compra pelo mercado Livre Você compra no site Eu compro numa cidade Próxima aqui Tirambim 70 km Ou então eu compro Na Fortaleza Tinta Que Dona Gervânia Foi Uma pessoa Excepcional Nesse Concurso Porque eu fui A Fortaleza Comprar o material E do nada Eu Vi elas falando lá De serviço e tal Aí eu perguntei Se eu poderia mostrar Meu Instagram pra ela E mostrei Ela ficou encantada Com alguns serviços meus Então Já me botou em grupo E pra mim Cara Isso aí Eu tenho ela Como minha madrinha Tenho ela Como minha madrinha E é muito gratuito Porque você é um profissional De mão cheia A sua época moral Disciplina Seu marketing Porque os pintores Galera Você que tá aí Você que tá começando Mármore realista Ou na pintura normal Convencional Os pintores Eles tem que ter Organização Limpeza Eu tô sujo Porque eu tava trabalhando Tá galera Eu tava trabalhando Aí eu tô sujo Tava trabalhando Parei agora E vim correndo Aí o que acontece O pintor tem que ter Compromisso Limpeza Tem que ter Toda a éticazinha Ali Todo No parâmetro E principalmente O marketing O seu marketing É show de bola Com aquela lista Da mídia Aquela máquina Meu irmão Você parece um galã Em cima de uma máquina Que lara Cara Cara Eu até falei No dia lá Que eu fui campeão Eu até pedi Mais um pouco De respeito Pra conspitar Porque os caras Não é Dizendo que Que são todos Mas tem muitos Caras aí Principalmente os caras Da capital A gente faz parte Dos grupos Os caras faziam Chacota Um pouco de mim Devido a minhas fotos Mas isso aí Mas isso aí pra mim Cara Eu faço Porque eu gosto Da coisa perfeita Eu gosto De trabalhar E ir pro cliente Eu vou de bota De calça De camisa Eu jamais Eu vou Que nem dir Aqui do sertão Nude Cintura pra cima Pra casa De um cliente Meus assamentos Eu faço em PDF Pra os clientes Então além Dessa organização Também procuro Ter a organização Na parede Do cliente Um serviço De qualidade De excelência Por quê? Porque isso aí É meu nome Cara Isso é meu nome O cliente O cliente Tá fazendo Um gasto enorme E o serviço Dele não ficar prestando A casa dele Ficar toda suja Isso aí Não é gratificante Então a propaganda A propaganda Melhor pra gente É o trabalho Da gente Sem dúvida Mas a propaganda Boca a boca Ela tanto levanta Como derruba Porque você Vai ser visto Como um cara Organizado Limpo Trabalha de qualidade Respeitoso E bom comportamento E uniformizado Padrão Show de bola Eu vou mais além A minha pergunta é Com quem você Aprendeu A pintar? Cara E com quantos anos? O cabeça mesmo O cabeça Eu queria até Que ele estivesse assistindo Essa live Pra ele me dar assim Manda o vídeo pra ele Vou mandar ele O cara que me deu a mão Como letrista Que ele pintava Faixa em Senador Chama-se Fernando Fernando Pintor E ele pintava Faixa E eu estudava No colégio Aí eu Gazeava a aula Pra ir olhar Ele pintar a faixa Gazeava, era? Era Eu falava Cara Ensina a pintar Ele fala Não cara Eu não ensino nada não Eu não ensino a ninguém não E sei que acabou De tanto eu estar por lá Aí ele ia pintar Os clubes de vaquejada Aquelas propagandas e tal E ele acabou Que me levou Pra me ajudar ele E eu comecei Como lavando pincel Aí depois ele já me botou Na parte Pior que tem Que é o acabamento Então eu acho que por isso Que eu fui mais desenvolvido Porque eu aprendi Pelo acabamento Ele fazia a parte maior Mas Fernando foi quem me deu a mão Fernando E os caras da escolinha de artes plásticas Cerilo Della Antônio Que é uma escolinha de artes plásticas Da cidade da gente Lamirez, Máximo, Erasmo Cara Eu trabalhei esses caras Em madeira e pintura Os caras são Eu acho que no Brasil Até agora tem muitos bons Mas eu não vi que nem eles não Cara Eu virei seu fã Cara Eu vejo lá Sua pose live Caraca Eu não tenho uma pose dessa não Né irmão Pose do caramba Meu irmão Que Caraca Quando você bota a mão aqui E senta lá Cara Eu digo Porra Meu irmão Você parece ator de Hollywood Sério mesmo Eu perguntei a Dani Aquele Luciano Tu conhece Você conhece um pouquinho Rapaz O cara é bonitão demais Quando eu for aí Eu vou conhecer você Caralho Nós vamos nos encontrar em São Paulo Se Deus quiser Virei seu fã Virei seu fã Obrigado Eu já sou seu Virei seu fã Você viu lá Que eu botei 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 ali Seu vídeo Botei seu trabalho Virei seu fã Não porque você ganhou Porque eu já sigo você Antes de você Participar de concurso Ou qualquer coisa assim Virei seu fã mesmo E admirador Até Das fotos Eu vi aquela foto ali Com o Vinho Poxa Caralho Caralho Cara Eu não sei nem como Eu sou um pouco acanhado Para falar Eu vi Eu vi Dá para perceber Eu venho Tendo uma desenvoltura Mais ou menos Devido a um tempo Desse para cá Eu venho começando a falar Mas eu sou muito acanhado Sou muito brincalhão Sou tímido Sou tímido assim Na frente das câmeras Mas sou brincalhão Gosto de palhaçada Gosto de estar Contando piada Aquela coisa toda Eu acho que os caras Que foram para um treinamento Comigo Eles sabem um pouco de mim Conhecem um pouco de mim E eu sou essa pessoa Pode ter certeza Procuro Eu procuro ser diferente Procuro ajudar as pessoas Diferente como? Procuro ir no ponto X Aonde vai me diferenciar Aonde vai me diferenciar E agora Quais são os seus sonhos E metas E objetivos? 2022 está acabando Vamos entrar em 2023 A gente sabe que é um ano difícil Para mim mesmo Eu perdi seis pessoas Da minha família É um ano difícil Pandemia Muita coisa Mas Focando em seus sonhos Seu objetivo Quais são os seus projetos agora? Os meus projetos Agora de De início É o término desse curso A gente vê até onde A gente vai Apesar de Se eu não Chegar a ser um campeão Porque Tem top Tem uns caras pesados Tem uns caras bons Vai ter lutão também E aí o negócio E aí o negócio pega Mas É o projeto É esse concurso É Dar início Uns treinamentos Também Eu tinha muita vontade Também O sonho que eu tinha vontade Era de De colocar Uma oficina De artes Para ensinar Para me ensinar Crianças carentes Tá entendendo Os caras Aprendendo A profissão Entendi Porque tem Câmbio Isso Isso Eu vou só Interromper Um pouquinho Aí Eu estou com Um projeto Para arrecadar Alimento Aqui no estado De Alagoas E vou fazer Em todo O interior Em todo o estado Vou começando Com o Samira dos Milagres Para quem Vim participar Do workshop Vai ver uma apresentação Minha De dois modelos E vai trazer Um quilo de alimento Eu incentivo a você A fazer isso Irmão Você Procura algumas Crianças carentes Leva um pouquinho E ensina ali Devagarinho Eu sei que Aos poucos Infelizmente Você não vai receber Muito apoio No momento Porque é difícil Algumas pessoas Dar apoio Logística E infelizmente Quem vai querer Dar apoio Principalmente agora É político Não vou mentir Vereador Deputado Senador Vai vir um bocado Infelizmente Vamos falar de política Aqui É o que vão querer Lhe dar apoio Por quê? Porque está chegando Uma época de eleição E ele quer Divulgar Que está ajudando Então Você é um cara Sabe E vai saber Dividir Que realmente Vai ficar lhe apoiando Eu já sou muito Assim Desligado da política Eu já fui muito ligado Da política Mais de uns tempos Para cá Eu me desliguei Muito da política Até porque Não todos Mas muitos Quando ele vê Uma criação De um projeto social Tipo você Ou tipo eu É mais para estar Estado E eu não quero Muito Estado Eu quero Ajudar Não quero Estado Aí o que acontece Eu incentivo A você A pegar um pouco Do produto Procurar Uma instituição Entendeu E ajudar Tem várias ONG Procura alguma ONG Da igreja Ou não Da igreja Católica Evangelica Independente De religião Para ajudar Essas pessoas A ser A ser A ser Grandes profissionais Futuramente Grandes pintores Grande mestre Na arte Da pintura Eu quero Desde já Agradecer a todos Que estão aqui Nessa live Olha o nosso amigo Berg aí Galera Seja bem-vindo O Berg O Berg O Marcão São os caras Deixa eu ver Deixa eu ver Se ele pode entrar aqui Deixa eu ver Se ele não tiver vergonha A maioria da galera Tem muita vergonha A dinâmica Para conversar Para dialogar É O Berg É muito Ele não vai ter vergonha De entrar não Só se ele Talvez não poder Mas Marcão O Marcos Está aí Na live Pode mandar Pode mandar O convite Tá galera Aqui está aparecendo Cadê Deixa eu ver Ele Deixa eu ver Ele aqui Vamos lá Galera Muita gente Entra Sai É normal É Faz parte Aí Eu aconselho Irmão Você a continuar Nesse projeto Para ajudar Pessoas Para ajudar Bastante Porque Isso é Muito Muito Importante É Muito Importante Mesmo Muito Mesmo É Muito Importante Por quê? Porque da criança Vem o futuro Do nosso país Não é verdade? Certeza Vem o futuro Do nosso país E tem muita E tem muita gente Que não Não está nem aí Não quer Como é que posso dizer Não quer Incentivar Não quer ajudar Eu Estou nesse projeto Para arrecadar E ajudar pessoas Mas Se Deus quiser Assim que eu botar Meu ateliê Vou fazer uma obra Solidária também Para incentivar Eu já incentivo Tem alguns meninos Que eu vejo no sinal E tal Aí eu pergunto E aí cara Quer mudar de vida? Quer Deixar de sair do sinal? Porque Rapidamente Só para você ter uma ideia Eu tomei conta de carro Eu lavei carro Eu fiz tudo Para não Passar necessidade Eu lavei carro Eu tomei conta de carro Eu Fiz de tudo Para não passar necessidade Para eu poder ter O meu alimento A minha trajetória Assim Até chegar A pintura Sempre foi de trabalho Porque eu comecei A trabalhar com 7 anos de idade Ia para a roça Mais meu pai E Depois aí Comecei Vender dindim Ia vender dindim Nas oficinas Vendia bolo Dindim Para quem não sabe É Flau Vou só explicar A galera aqui É Flau Ou geladinho Lá no sul Tá galera Dindim é Flau Vira empresário Com 10 anos Porque eu comecei Vender dindim E aí depois Comecei a juntar um dinheiro E eu trabalhava Para uma mulher Vender dindim E acabei Que comprei Uma geladeira Para minha mãe E ela começou A fazer dindim E eu então A gente foi vender Para a gente já Aí foi onde Foi as coisas Caminhou E eu fui Aumentando mais a idade E trabalhei também Em oficina de funilaria Trabalhei Numa fábrica de fumo Que tem aqui Senador Empacotador de fumo Ia jogar bola Que o suor De si no oito Chega queimava De tanto O odor do fumo Da fábrica Só um minuto Amor Amor Atenda o seu telefone Que estão ligando Pode falar Estão ligando Aqui de fora Estão capoxa Foi uma batalha Mas Meu pai também Sempre foi da batalha Meu pai era Era pedreiro E pintor Meu pai era muito caprichoso Era caprichoso demais Os embaçamentos dele Era perfeito Ele Se você fosse caprichoso E na época Tinha aquela tinta de pacote Não era Aí no caso Seu pai era pedreiro Era, Luciano? Era também Era pedreiro Ele pintou Cara Ele pintava a casa todinha Com a brocha Com aqueles pincel Não derramava Não derramava Uma gota de tinta Né? E não queria E quando eu ia Trabalhar com ele Que eu sacudia o pincel Derramava gota de tinta O menor nome Era uma pancada Que ele me dava Mas foi muito bom Foi um aprendizado Para mim Meu pai Hoje eu não tenho mais ele Perdi Ele está com nove anos Mas foi um cara Que me ensinou muito Tanto da vida pessoal Como profissional Porque ele era caprichoso Era caprichoso Era conhecido como bruxo Por causa que A gente só trabalhava Com a vassoura a pé Não tinha nada De sentido Ele era? Era Nada de sentido Ele era trabalhando Isso me ensinou muito Era Isso me ensinou muito Né? Essa questão Tanto da limpeza Quanto da organização Geral Né? Na pintura Né? Isso é bom É bom Que você tenha Uma referência Com o seu pai Quantos anos Você começou a trabalhar Com ele E Luciano? Rapaz Eu comecei a trabalhar Quando eu fui Para a parte da pintura Mesmo Era Treze anos Doze anos Eu já ajudava O papai Já Eu fazia os cortes Eu sempre Eu sempre fui Mais na parte De acabamento Porque quando eu trabalhei Com o Fernando Pintor O Fernando Botava sempre Eu para ir fazer Os cantos da letra Ele puxava a letra Eu ia fazer o canto Então era sempre Na parte de acabamento Né? Papai também era Do mesmo jeito Eu quem ia fazer Os cortes Para mim foi muito bom Aqui Eu Ser letrista Me ajudou muito Com a posição da mão Com o tato No acabamento Para mim Eu tenho a facilidade De fazer um acabamento Bom Hoje não Hoje eu uso muito fita Apesar da mão Ainda ser a mesma Está com 15 anos Que eu não bebo Então a mão é boa Mas Eu uso muito fita Porque não tem como Você não fazer um acabamento Com a fita Que vai não ficar perfeito Né? A fita A fita mostra Todo o defeito Se o pedreiro deixar E também Ela alinha É muito importante A fita Principalmente No efeito mármore Porque ela Quem olha Pensa que é uma pedra Eu fiz aqui Algumas pessoas Não entendem Aí disse Rapaz Isso aí é uma pintura Aí veio um artista plástico Ele vai fazer o curso Ele vai fazer o curso Comigo Ele disse Cara Assim que tiver curso Eu quero fazer Eu estou formando turma Né? Estou formando turma Para poder Ter uma quantidade boa E Ter ali E a galera vê E a galera vê Vê A pintura ali Como uma pedra Isso é bom A fita ajuda Bastante Né Luciano? Qual tipo de fita Você está usando aí? Automotiva? Normal? Eu uso a automotiva Eu uso a automotiva Eu gosto muito dela E a marca Eu gosto muito Da Norton A Norton Ela é muito boa Porque ela Ela não Tira muito Da parede Não prega muito Mas também não vaza Ela é muito boa A Norton E é? E a cera? A cera Eu estou É uma preferência Você? Não Eu estou usando Sempre Eu usei Belizone Né? Usei ela pastosa E agora no concurso Eu usei ela líquida Eu não Tinha usado ela líquida Não sabia Não Não sabia Que minha Meu primeiro Encontro com ela líquida Foi ali Né? E eu vi que ela Ela é boa Porque além de Ela dá o brilho mesmo A mesma Belizone Ela não deixa Excesso de cera Então eu acho que Isso me ajudou muito Também Porque não fica Excesso de cera Diferente de você Passar com a peradeira Ou com a outra coisa Eu gostei muito da líquida Tanto que agora Eu vou trabalhar mais com ela O bom dela A líquida É porque às vezes Você se esquecer Ela deixa amarelar E você tem que usar A casca de ovo Ou até outra Para tirar o excesso ali Né? Com certeza Bom, na líquida Ela não deixa, né? É E outra Esse material Da Mirka, cara Essas lixas Vieram para Tomar mesmo, né? Porque A gente ainda tem Eu ainda uso Ainda da laminação Também Claro que a gente tem que usar Compactação Laminação Mas essa Vieram Foi para fazer assim Tá aí, pintor Vai lá e faz Né? Infelizmente Muita gente Não entende O conceito Das lixas Aí Às vezes Liga, né? Faz o curso Com a pessoa Mas não tem Aquela consultoria Né? Aquele suporte técnico Aí Vai fazer a parede Danifica a parede Né? Danifica a parede E Eu acho que Tudo que você vai fazer Eu acho que você tem que Procurar Ter uma habilidade Tem que descobrir Aquela ferramenta Mesmo que no primeiro No seu primeiro Encontro com ela Você danifique Mas Faça uma placa Use a ferramenta Não, aqui Eu já estou sabendo Aonde ela vai O que ela vai O peso dela Para quando você Com a parede Você já é ciente Daquilo Eu sou muito descobridor Eu consigo Descobrir Técnicas Descobrir muito O tempo Do peso Ela está me dando Para mim Logo de cara Ela está me dando Graças a Deus Eu sou muito fácil De ter uma desenvoltura De pegar muito Assim Logo de primeira Né? Com as coisas E Eu raciocino rápido Eu pego Rapidamente Né? É Para mim foi muito fácil Isso Graças a Deus Tem cara Que é leigo Um pouco Dessa questão Mas Se o cara Pensar bem Assim Ele tem que usar Esse lixamento Da Mirka Porque Ele deixa Profissional Mesmo É Participando do concurso E não estou ganhando Nada para fazer A propaganda Faça aquela propaganda Porque aqui eu gosto Mesmo De estar lá E estar mostrando Meu material Que aquilo ali É para me mostrar Para o cliente Como que eu vou chegar Para fazer um serviço dele Eu vou chegar Com um lixamento Sem pó Na casa dele Zero pó Ali É o diferencial É o diferencial Eu acho que Se o cara Puder Elas estão ligando Para mim Direto Aqui na live Eu acho Que se Fazer uma economia E ir juntando Cada serviço Ele tirar uma parte Para ele investir No material Porque Tem que ter Tem que ter investimento No material Luciano Qual a dificuldade Quando você vai tirar A fita Danifica a parede Não danifica Fica aquelas marquinhas Vai mais Como você Aplica ela Como está Superfície Também Tem algumas tintas Semibrilho S-Bras Ou algumas outras marcas Que ela tem Tipo uma cola Mesmo assim Quando você puxa Às vezes danifica Então Você passa o estilete Eu passo o estilete Logo lá em cima Que aí eu já tiro ela Com facilidade Não danifica a pintura Não danifica nada A galera dizendo Que a Mirka É sucesso E pior que é Infelizmente É a verdade Nua e crua A Mirka Está dominando O Brasil Mercado E fora do país Porque Infelizmente Para alguns pintores Que não tem conceito Ou conhecimento Ela facilita Você não vai ter Bucite Não vai ter dor Né E a facilidade E o espelhamento Irmão Top Que ela consegue Trazer O espelhamento Né Vamos falar De espelhamento Sempre pegado Muitas paredes Anguladas Porque ela deixa A baixa negativa Para quem não sabe Explica aí A baixa negativa Para a galera Aí tipo O que é que eu faço Quando eu vejo Quando eu vou Para o cliente Eu já nem Eu nem olho Muita parede Porque é muito difícil Uma parede Não deixar Ondulação Quando você Bota uma luz Ela tem Baixa negativa Baixa positiva Tem tudo Então eu já Vou direto Logo com o cliente O meu valor Do metro quadrado Eu já somo Com o emassamento Eu já mesmo vou Eu taco Meu emassamento Lá 3D mão de massa Acrílica Com a desempenadeira De 80 Que aí não tem como Não planear Uma parede Para quando você For para o efeito Aí o seu trabalho Vai ficar Totalmente diferente Pior que O que é que está acontecendo Com os perdeiros Vitória É sua mãe Só um minuto Sua mãe vai ligar Para você Vitória Liga para o celular dela O pai está ocupado Agora Minha filha está aqui Na live Pai atenda Os zapos Por favor Fala com sua mãe No whatsapp dela Que ela ligou o telefone Luciano Infelizmente Os perdeiros daqui Misericórdia Tem Do Brasil Vamos dizer assim Não sabe o que é Promo mais Não sabe Para ter mecha Pois é Aqui nós estamos Usando muito Aqui na Para a gente A gente está usando muito O reboco de gesso Mais o reboco de gesso Tem uns caras Que fazem o reboco Muito bom Deixa a parede Perfeita Mas mesmo assim Eu ainda vou Para o cliente Não Aqui eu vou emmaçar O meu valor é emmaçar Não Mas não precisa emmaçar Não Mas eu quero emmaçar A parede Eu tenho que preparar Do meu jeito Eu quero preparar A superfície Do meu jeito Então eu vou lá E aplico Três de maça acrílica Com uma desempenadeira De 80 Que não tem como Não deixar uma parede Plana Então por isso Cada vez aproxima Mais do mármore Além dos veios Do brigo Muitas vezes Eu falo até Para os caras também Para não tentar O máximo possível De não deixar Ondulação nos veios Você passar a mão E sentir a ondulação Porque é um mármore É uma estação de mármore Então o mármore Quando ele Você passa a demão É a pé plana E é isso que eu E tem E tem muita gente Que não tem Eu sofri Não vou mentir Essa bancada aqui Minha Não tem alto relevo Ela está danificada Porque eu não Eu não Eu posso dizer assim Eu não Coloquei Uma Uma resina Porque é madeira Então tem que colocar Resina Quem for trabalhar Com madeira Painel Coloca uma resina Epóxi Que ajuda bastante Ou verniz Pode ser Então Esse ponto Que você tocou Aí é muito Primordial O alto relevo Dos veios Por quê? E também A combinação Não vou falar Nem de combinar Porque depende Do gosto Do cliente E também depende De cada De cada modelo Que cada tem modelo exótico Tem modelo bem Softificado Que são os modelos Guatzone Carrara Calacatagode Nero maquina Nero dourado E etc E modelos Que Que encantam As pessoas Só que esse Ponto que você Tocou dos veios É muito importante É muito importante Esses pontos Dos veios Tem muita gente Que deixa Os veios Irregular Ou até mesmo Você sente A camada Do veio Passando Levo mesmo Outra dica Também Que eu dou Até assim Para Os caras Que estão Vendo a gente Eu não sei Qual é a técnica Dele Eu vejo Muito Os caras Fazer o lixamento Primeiro Da parede Preparar a parede Todinha Para vir com os veios Eu não Eu já faço Um pouco diferente Luizão Eu trabalho Eu faço As três Demão de efeito Bem aplicada E eu aplico Primeiro um lixamento Com a quatrocento Regularizando ali tudo Aí eu venho Nos veios Aí eu faço Os veios Aí o que é que eu faço Quando eu termino Os veios O que é que eu faço Eu faço Uma compactação Uma névoa Como se diz O Kleber Da Mirka Uma névoa Eu jogo Outra demão Por cima Tá entendendo Que quando eu lixar Cara Não fica nada De ondulação De veios Porque quando eu vou lá E compacto Os veios Eles não vão mais apagar Tem que comer muito Para ele apagar E aí depois Para você recuperar Um veiozinho daquele Uma coisinha Eu acho melhor Dessa forma Eu quero agradecer O pessoal da Rússia Dos Estados Unidos Galera Muito obrigado Viu Vocês que estão aí A galera da Rússia Dos Estados Unidos Galera do Brasil Todo Beleza Tá aqui Nos acompanhando Um pouco da história Aqui do Luciano Um cara que eu tô Admirando bastante E que Deus continue Abençoando Cada vez mais Também façam coragem Também massa E fica top A galera aqui Dizendo aqui Dica do Luciano É show Muito bom Seja bem-vindo Jardiel Que Deus abençoe Cara é fera Tá vendo aí A galera Tudo Aí é o Isaac Esse cara é show Foi o que eu tava falando Agora há pouco Da pedra né É esse cara aí Que ele fez Eu dei só uns toques Pelo direct Mesmo aqui Ele fez lá Um trabalho legal E esse cara vai ser bom Pode ter certeza Deixa eu Convidar Convidar ele aqui Pra gente bater um papo Aqui com ele Isaac o nome dele é Isso Deixa eu ver se ele Se ele souber utilizar Tem vergonha não né Não tem vergonha não É só falar O que você Tá passando Por aí Beleza Beleza Seja bem-vindo Isaac E aí meu patrão Tudo bom meu Comido Deixa eu falar O sorrisão Lága aqui De quem fez o primeiro Trabalho aí De marmorização aí Com as dicas Do meu amigo Luciano aí E foi meu querido Tu é doido É negócio de luxo Dá uma espelhada No trabalho dele aí Pra tu ver também Cara Esse cara aí Luciano é Trabalho De tudinho aí Só fera Só fera Os caras que eu admiro Demais Com certeza Luizão Obrigado Deixa eu botar Mais um cara aqui Botar mais um cara aqui Falar com o pessoal Deixa eu botar Jardel Jardel Entra aí meu querido Jardel 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 pra quem não sabe Galera Jardel aceita aí Entra aí Jardel pra quem não sabe É um rapaz do interior Tem um trabalho lindo Ele faz cada tipo De pedra Que você olha Você nem diz Que foi uma pintura Com argamassa Que é a pintura Demolição A galera Ele faz pedra Ele faz Meu amigo Ele faz cada coisa linda E tá no mármore aí Realista Engatinhando cada vez mais E crescendo cada vez Já aplica o marmorato Né E tá aí Vê se Jardel Pode entrar aí Pra gente Enquanto isso Eu também Eu também sou do interior aqui Do Rio Grande do Norte Ah do Rio Grande do Norte? É É Potiguar Beleza Beleza Ele potiguar é Cara tem um cara também Chamada São Rafael E o que é que você tá achando aí Como você conheceu o mármore realista Ou o marmorato? Como foi que você conheceu? Rapaz Eu conheci através do Instagram Aí eu vi uma pintura Que estourou aí O Jairo fez O Jairo no Instagram Ele postou um vídeo Aí eu vi O cara repostou Aí eu fiquei curioso Abri o vídeo Aí pronto Eu comecei a acompanhar ele no YouTube Aí no Instagram mesmo Eu fiquei procurando Assim Mais pinturas Eu colocava lá Efeito mármore e tal Aí foi aí Onde eu encontrei O amigo aí Luciano aí Aí pronto Aí eu fiquei fã Do trabalho do homem Aí eu peguei Diretamente Falei com ele Rápido Falei E ele na hora Me deu umas dicas Massas Aí eu fui comprando Eu não tinha nada Eu fui comprando devagarzinho Comprando material Porque aqui na minha cidade É difícil demais Não tinha nada A maioria das coisas Eu adquiri na internet E foi? Mas aí você Qual foi o primeiro modelo? A cor que você fez? A cor que eu fiz foi Estrela do Sul Da Coral É um laranja Sabe? A moça que me adquiriu A massa Para me fazer um teste Sabe? Esse primeiro Esse primeiro encontro dele Com o mármore Ele conseguiu Comprar as ferramentas E uma loja Um lojista lá Patrocinou A massa A única que tinha Era o laranja Não tinha o branco, né? Isso Não tinha outra Não tinha aqui Era a única que tinha De um trabalho Que não deu certo Aí era A sobra De um trabalho Que não foi Bem efetuado Aí eu fiz um teste Eu peguei Eu não tinha uma placa Eu peguei uma cerâmica mesmo Uma cerâmica Velha mesmo Virei o lado E emacei Com a massa acrílica Foi A placazinha É de uma cerâmica Porque eu não tinha a placa Eu peguei a cerâmica Virei o lado Eu fiz no verso dela Emacei com a massa acrílica Aí em seguida Eu fui Emacei com a massa Do efeito Aí eu fiz o processo todinho Tá aí? Tá aí Tá no meu Não, tá lá em casa Eu guardei ela Eu postei agora Eu postei No Instagram Depois eu vou dar uma olhada lá E vou repostar Aí foi seu primeiro Na hora Foi meu primeiro trabalho Mas o amigão aí Luciano E um cara Que eu conheci também Aqui no Instagram Ele é de Mossoró Aí eu Eu peguei umas dicas massas Também com ele Inclusive ele me chamou Pra mim lá Que é bem próximo daqui Sabe? Não é tão longe não Da minha cidade Pra mim lá Fazer uns treinos com ele Beleza Aí você ainda não fez Nem parede Nem bancada Não, não, não Em parede Eu fiz um trabalho Em parede É Uma imitação, né Do Só que não tem nada a ver Com massa Mas minha ideia Minha ideia No início Era que fosse, né Só que aí Não tem nada a ver Com esse trabalho Entendeu? Foi há um tempo Que eu fiz É Eu fiz mesmo Com massa Corrida Eu fui pigmentando A massa e tal E fazendo tipo Um Uma zondulação Assim Muito louca E deu Ficou bacana Sabe? Não ficou Não ficou Muito estranho não Mas Nem se compara Tá entendendo? A esse tipo de trabalho De marmorização Eita Luciano Qual foi o primeiro Mármore que você fez? O primeiro Mármore que eu fiz Foi o marmorato Vermelho É Eu acho que tem Eu digo que eu tô No efeito Mármore Há um pouco mais de Quatro, três anos Quando eu peguei de volta Mas eu Quando a Survinil Lançou o marmorato Logo de cara Naquela época Em 93 É 14 anos 13 anos Sei lá Mais ou menos nessa época Em 93 É Aí então É Eu trabalhava Eu sempre Fechei com Cristiano Casas Que é lá de Milhã E Comecei a trabalhar Pra ele pintar umas casas E ele foi fazer uma pousada Pousada E acabou que ele queria diferenciar Com algumas coisas Aí Eu tinha visto já O efeito marmorato E eu disse Eu vou fazer Aí ele disse Você faz mesmo Pode ter certeza que eu faço Eu nunca digo não Eu sempre vou lá e Procuro Vou tá Pra funcionar fora da caixa E deu certo Só que era cruel Naquela época Porque era o lixamento manual Mas com lixo Quatrocento Aquela coisa Meu amigo Quatrocento primeiro Mas aí deu certo Ainda hoje tem Tá no sigilo A galera A galera tá pegando Mamão com açúcar Que a laminação Molhou Lamina Então Laminação Acabou Se não puder Comprar lixa Da mica Ou outra lixa Que existe Não puder Investir No momento A galera tá pegando Mamão com açúcar Porque cada produto Cada marca Seja Tucato Ciacolo Embratim Suvenil Coral Cheryl Williams E etc Qualquer produto Que você Utilizar E enfim Também tem Produtos aí Mais de conta Meu amigo Você laminou Você consegue abrir Antigamente não Tome lixa Tome trabalho Era pesado Era pesado Hoje é facilidade A galera tá pegando Mamão com açúcar Agora existe Luciano Tem uma Tem uma Outra Ferramenta Que você usa Que é Eu acompanho Seus histórios Eu vejo Um Uma ferramentazinha Eu acho que é um aerógrafo Que você utiliza Em algumas coisas Eu uso Aerógrafo Também Algumas Névoas Algumas Um esfumado Que não dá pra fazer Às vezes Ou na batidinha Ou mesmo Na desempenadeira Aí eu uso Às vezes eu uso O aerógrafo Ah você usa Na aerográfica É? Algumas coisas Eu uso Quando tem algum Mármore que tem Uma névoa Uma nuance Que não dá pra fazer Em desempenadeira Ou no degradê Então aí eu jogo Lá o efeito Você Você Vocês Luciano Já chegou a utilizar A esfumação A névoa A gente chama de esfumação Eu vou mostrar aqui Algumas técnicas Tá beleza? Aqui tá escuro Você vai ver um pouco escuro Eu sei Beleza? Algo em fundo Pra escurecer Com a ferramenta Com a bruxa Com o desempenho Com a espátula Com o fogo Eu uso muito Uma técnica Que isso foi Erasmo Que é um grande artista Também da cidade da gente E ele Ele fazia as pinturas As ornamentações A gente fazia Eu trabalhei oito anos Com ele Fazendo a ornamentação Dos templos maçônicos E ele no latex mesmo Ele usava muito A técnica do esfumado Com pincel seco Você 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 Molha o pincel Na tinta Aí você Dá uma secada nele Com um pano Aí você consegue Aí depois você consegue Dar uma esfumada Com ele quase seco Eu uso muito Essa técnica também Eu uso muito ela Com a bucha Eu nunca uso não Com a bucha Eu uso a bucha Mas essa técnica Eu acho ela Bem mais prática E fica com mais perfeição Eu vejo que ela Fica com mais perfeição A galera Tá perguntando aqui Qual o material Que você usa Na aerográfica Ou no aerográfico Aerográfico No caso, Luciano É a própria tinta Ou você dá Uma diluída na massa Na massa Dou diluída na massa Até mesmo no aerógrafo Também Eu diluo ela E uso ela no aerógrafo Também Que show, cara A aerográfica O Nando O Nando é fera O Nando Tem os russos aí Eu vim conhecer Um pouco da Da aerográfica De dois anos pra cá Não vomiti De dois anos pra cá Foi que eu vim conhecer Um pouco da aerográfica Foi que veio aparecer Pra mim Tem até uma pistolinha O Dani até falou comigo Luizão, por que tu não compra? Esse cara Não vomiti Eu consegui desenvolver Usando a pena Pra fazer Que eu ainda Eu ainda fiz Um trabalho Usa a pena Pra fazer A esfumação Uso a bucha Pra fazer A esfumação E também Uso o D-D-Pen E a espátula Também Pra fazer Essa Essa névoa Eu consigo fazer Com alguns produtos Tem produto Que eu não consigo Porque ele não permite Manchar ele Vai a dica aí Pois é Eu uso muito Essa questão aí Do esfumado seco A bucha A bucha também Eu uso E ontem mesmo Eu tava até vendo O Fera Que pra mim também É muito bom Porque eu sou o Hélio Ele usando lá Uma bucha Ele jogando um esfumado Uma facilidade De fazer um veio A bucha mesmo Ele consegue Jogar o escuro E o claro Na bucha Né Incrível Eu vou postar Eu vou postar aqui Na minha rede social Vou deixar lá Pra quem quiser Aprender Ou desenvolver Só que eu não aprendi Com esse cara Há três anos Eu aprendi Com Daniel Channel Ou Rafael Também É o nome dele Rafael Lá no Youtube Aprendi com ele Acompanho ele Ganhou vários prêmios O cara Ele não faz mármore Tá Ele faz uma pintura Que é a pintura Do marmorato Há muitos anos Existe Do mármore Tá A pintura Não o mármore Não o marmorato Beleza galera Não isso aqui Ó Isso aqui Viu surgir depois De alguns tempos Que é a massa Pra efeito E tal Hoje tu Vem enviando Mas lá Pronto O primeiro O primeiro O primeiro trabalho Que eu fiz É bem parecido Com isso aí Entendeu Eu não tinha muitos veios detalhados Era mais rajadozinho Assim mesmo Conforme isso aí Que você mostrou Com as manchazinhas Então a pintura Já existe Já existe Há muito tempo O mármore A pintura mármore Já A pintura Então esse cara Ele faz umas pinturas Que você pensa Que é uma pedra Uma coluna mesmo Aí eu me apaixonei A técnica dele Então eu fiquei desenvolvendo Ali nos grupos fechados Tem uns grupos fechados De efeito decorativo Há mais de três anos E a gente ficou ali Naquele grupo ali Coisando E graças a Deus Aí conheci alguns Alguns técnicos Que só faz Cara Ele faz cada veio Com o próprio A buchazinha Que eu vou botar aí Pra galera Pra praticar E treinar Isso é Isso é É um É um É um É um paliativo Muito bom Eu até postei ontem Que é um cara Que eu sempre Tive muita admiração E era um sonho Era um sonho meu Conhecei ele Eu ficava Nas lives Da Mirka Eu dizendo Será se um dia Será se um dia Esse mestre aí Vai jogar a minha pedra O Hélio Cara Ele além de ser Uma pessoa Essa Ontem ele tava Fazendo lá Um mármore E é justamente Ah no grupo BPM Até postei Porque é muito top Ele consegue fazer O veio Tanto o escuro Como o claro Já Só no Na bucha Ele já vem aqui Com a bucha Isso Isso Essa técnica aí Ele tava ao vivo Ontem Os caras derrubaram A live dele Os caras derrubaram Os caras Derrubou Ficou no Facebook Infelizmente Ficou lá no Facebook Meu querido É Qual é As dúvidas Que você tem Sobre o mármore Realista Falando Praticamente Seu aluno Né Luciano Seu aluno aí Seu fã Seu aluno Esse cara Vai ser fera Pode ter certeza Pode ter certeza Ele Tem a humildade Rapaz Tem muitos caras Que não perguntam Mas que não Tem até Aquilo dentro Delas De não Vou perguntar isso Não Eu acho As vezes Eu fico As vezes Eu fico achando Que eu tô Incomodando Luciano Demais De vez em outra De vez em outra Eu mando uma mensagem Lá pra ele E ele me responde Na hora Só se eu não puder Responder mesmo Porque se eu puder Ele me responde Na hora O cara é fera O cara é E se eu não souber Se eu não souber Eu vou lá e pergunto Se eu não souber O que você tá me perguntando Mas eu vou perguntar A Luizão Eu vou perguntar A Jair Acabamento A Edson Quando eu fui fazer O meu primeiro corteim Meu as corteim Eu tinha visto Muitas dicas No Youtube Mas fui lá Meu celular tá descarregando aqui Eu vou tentar mostrar A você a plaquinha O destaque de Edson Pedi umas dicas a ele E ele me deu Foi outro cara Que conheci também No dia do Da Mirca Do concurso Mirca Pra Fortaleza Um cara top demais também O celular dele Tá descarregando Tá travando Aí Essa técnica Da esfumação E de veios Na bucha Pode ser feito no pano E tal E logo quando eu comecei Eu não sabia Das técnicas Achava que só pincel E porque Luciano Eu conheci o efeito Mármico Antônio Lins Foi Eu nem sabia Que existia aqui No Brasil Então eu fiquei Maravilhado Pra mim Foi algo Que Caraca Isso aqui Vai dar dinheiro E olha Que eu chiquei É E cada dia Cada vez Agora A tendência É aumentar Por que? Porque as fábricas Todas estão desenvolvendo O mesmo produto E logo logo Eles vão estar desenvolvendo Outro produto E outro produto E a gente está junto É É Porque os produtos Cada vez mais Estão evoluindo Vou falar aqui De Mestre Sandro Já Já Mestre Sandro Eu estava procurando O nome dele Não estava encontrando Sandro Sandro Ferreira Antigão Das antigas Eu acho Que está Deixamento Mas Para cá Aí O reflexo Aí Brilho Brilho Nessa Nessa borda Aqui Foi que eu bati Sem querer E aí Quebrou O cantinho É normal Mas Está aí Brilho Da poxa E os veios Os veios Que ele usou Ele não tinha Massa de efeito branco Então ele usou Massa acrílica Massa acrílica Isso Não tinha branco Se fosse um veio Escuro Eu ia tentar Colorir Com a própria Massa do efeito Entendeu Se fosse um mais escuro Como era branco Que eu queria utilizar Aí eu utilizei A massa acrílica Você usou Pincel Ou espátula Que você usou Só a espátula Só a espátula Aí você usou A dica foi minha A dica foi algumas Minha Mas a técnica Foi do Jairo Você presta atenção Tem lá a espátula Ele fala O Jairo Cadê Pode tirar o Cadê Aí É porque está Está uma bagunça Só aqui Mas eu vou tentar Mostrar aqui Um dos primeiros Trabalhos que eu fiz Vai estar tranquilo Pode mostrar Ó Um mescladozinho Estou vendo aí Isso Está vendo Ainda tem brilho aqui Aqui eu utilizei A massa corrida Aqui E foi Foi Isso aqui é a massa corrida Ah é a parede É uma parede É uma parede É uma parede É porque está Uma bagunça aqui Ela tem Ela tem brilho Ela tem espelhamento Ela tem Tem sim Tem um brilho aqui Só que Não Não Espelhamento Não Não Tem espelhamento Só brilho É só brilho É uma coisa Né Luciano Ó Brilha é uma coisa Está parecido com o que ele usou Resino Né É Isso Eu utilizei Aqui O verniz Eu utilizei verniz Essa parte aqui A porosidade Do brilho Você diferencia Do brilho de cera E do brilho de verniz Né Isso Porque Eu identifico logo Quando Quando o profissional Está utilizando Porque ó Brilho É uma coisa A brilha Ela vai ter Olha E espelhamento É outra Beleza Isso aqui Espelhamento Beleza galera Então Brilho É brilho Qualquer Verniz Ou sedeira Vai dar brilho No marmorato É Ó O amigão O amigão aí Que me ajudou também Nas dicas Ele está aí Na live É o PN Pinturas Como é o nome dele? PN Pinturas É Então convida ele aqui PN É o PN Isso PN Pinturas Está aí Ele está aí Assistindo PN Ô como é que Pode falar Eu vou ter que Dar uma saída Porque eu vou agora Numa cidade Fazer um orçamento Né Pode ir Prometi De estar lá Até três horas Eu estava lá É uma cidade vizinha Aqui próximo Viu? Mas cara Você não sabe Como é uma cidade Prazer Tá com você Rapaz O negócio é bom O negócio é bom Num dia eu faço Um efeito desse aí E no mesmo dia Eu estou falando Com grandes caras Aí da área Show de bola Mas a humildade É pra todos E o sol E o céu E a terra É pra todos Ele nasce pra todos Se preocupe não O que você não tem Agora Vai adquirindo E vai crescendo E vai ganhando Em conhecimento Estou procurando O rapaz aqui Mas pode ir Luciano Que Deus lhe abençoe Um prazer Um prazer irmão Falar com você E a gente vai se encontrar Beleza? Se Deus quiser Deus lhe abençoe Eu Tamo junto Não conheço ainda muito Dos participantes Mas eu creio que Veja Veja os seus adversários Veja a biografia Dos seus adversários Que quando vinha O modelo Pra você ser o mais rápido E fazer É Mas é o seguinte Minha torcida Vai ser por você Não é Menosprezando todos Porque eu não a conheço Nem nada Mas a minha Primeira fala O povo de lá Foi com você E a gente já se segue Então a minha torcida Vai ser sempre por você Mas isso aí Vamos lá em São Paulo também Acho que nós vamos Estar o melhor Beleza Eu vou Continuar aqui Com o rapaz E vou tentar Como é o nome do rapaz É PN 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 Pois um abraço É PN Valeu Luciano Tamo junto irmão Porque não tá Pede pra ele Mandar o convite Aí Pede pra ele Mandar o convite Pra mim Que eu aceito Beleza meu querido Peraí Eu não tô Manda agora Só tô vendo você Isso Eu vou mandar aqui Pra ele Porque aqui A gente tá com Joyce Carlos Hélio Pedrinho Rodrigo Joyce Diego Diego Parceiro Tamo aqui Com Marcos André Deixa eu convidar Marcos André Aqui Quero falar com ele Falando bastante Aí na live Mandando mensagem Pode entrar Marcos André Fica à vontade Viu meu querido A gente tem um bate-papo Aqui sobre Mármore Realista Beleza Marcos André Obrigado Garoto Obrigado Por ter aceitado Cadê você Fala meu patrão Boa tarde De qual estado Você está falando Meu querido Satisfação Eu estou na cidade Da minha família Que é um sítio Na verdade É Kichelô Ceará Também do Ceará Galera do Ceará Invadindo aí Invadindo o Instagram Mas eu moro Mas eu moro em Iguatú Ceará Iguatú Ceará Interior É cidade É cidade Mas é interior Centro-Sul Do Cariri Ah Centro-Sul Do Cariri Galera do Ceará Galera do Ceará Entrando aí Querido Quanto tempo faz Que você já trabalha Com o Mármore Realista Na verdade Meu primeiro contato Com o Mármore Foi em 2019 Que Teve um Treinamento Com o Rodinei Shalom Aí eu conhecia Eu não iria É monstro Shalom é bom Mas meu primeiro contato Foi com o Rodinei Shalom Primeiro contato E a partir de então Comecei a acompanhar o pessoal Segui Eu não conhecia Mármore Na verdade Eu trabalhava com pintura Abandonei a pintura E entrei no comércio Voltei para trabalhar no comércio Aí desse tempo Eu resolvi voltar Para a pintura Porque eu gosto e paixão De trabalhar com pintura Na verdade É um trabalho que eu amo Pintura eu admiro a arte Pintura Seja a pintura imobiliária Seja a pintura artística Seja a pintura No caso Decorada Decoração Que é o Mármore Cimento queimado Eu sou um cara Fã também da arte Admiro os profissionais Também né Sempre valorizando Trabalhei o que? Já trabalhou em fachada Descendo Cadeirinha Balancinho Não Nunca 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 Já trabalhei a altura Mas não a de prédio Não Entendi A de 10 De 10 15 metros Abaixo Foi baixo Então o seu contato Foi com o Xalão A primeira vez Assim ou não? Isso Primeira vez Foi Xalão Aí daí então Comecei a ficar curioso Gostei Vai ter um treinamento E tal Quem foi a pessoa Que levou você Para a loja Para Foi os lojistas Foi os lojistas Na verdade Foi os lojistas Porque tipo assim Na verdade Antes do Xalão Vim Teve um treinamento Na Lafayette Tintas Aqui da cidade Daqui É representante Da Corapo Aí o técnico Da 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 loja Ia trazer um produto Da Colomio Para fazer uma demonstração Do produto E me chamaram Como pintor Eu estava trabalhando No comércio Não tive como sair Eu ainda pensei Dar uma fugidinha Do trabalho Para poder Participar do curso Que era uma oportunidade Única E me falaram Fica doidinho Para ir Aí o cara Como é que eu vou fazer Eu vou perder o emprego Para poder Participar desse treinamento E acabou Que não podendo Participar do treinamento Aí foi essa vez Que o Rodinei Xalão Vinha dar esse curso Aqui em Guatu No Ceará E eu tive a oportunidade De poder participar Do curso Foi um contato Assim que eu amei Bastante E já comecei Porque eu não conhecia nada Eu não sabia Nada Nada Sabe o que é nada? E eu Fiquei muito apaixonado Pelo Pelo efeito decorativo Eu sou um cara Muito apaixonado Pelo efeito decorativo Beleza Valeu Hélio Valeu Hélio Pode ir meu querido Domingão Pode ir Só um minuto Parceiro Conseguiu? Seu colega Mandou um convite Para entrar Consegui não Consegui não Não consegui Não consegui Teve como não Mas fica para a próxima Beleza Beleza Aí teve um curso Workshop Workshop que vai ter Dia 9 Dia 9 Vai ter o Segundo Vai ter o Segundo Workshop Da Hidromarch Em Fortaleza Infelizmente Eu não vou poder Participar Questão de trabalho Mas é um cara É um cara top Muito humilde Um excelente profissional Ele é monstro Ele estava aqui Ele veio aqui E aí chegou Quem vinha a Lagoa Não procurar esse homem aqui A gente se conhece Há mais 3 anos Ele é um cara top Passou muitas dicas Pode ir Fica à vontade Prazer Beleza Beleza Foi um prazer Falar com vocês Tudo de bom Para vocês Deus abençoe Cada um Bom final de semana Deus abençoe Saque Alguém coisa Estamos aí Estamos aí Estamos juntos Valeu Abração Aí irmão Você fez o curso Lá com o Dani E Pronto Aí fiz esse curso Com o pessoal Da Hidromatis Lá Depois desse curso Aí teve Uma correria louca Que teve na Fortaleza Tintas Que foi um curso Com o Leonardo Rabelo Um workshop que teve Eram 3 dias Era 2 dias Se eu não me engano Com o Kleber Não pude participar Com o Kleber Que eu não conheço O Kleber ainda E depois Eu fiz No dia Do último dia Fiz com o Leonardo Rabelo E foi uma correria Uma história interessante A gente tava esperando o Uber E o bairro que a gente tava O Uber tava dando sinal Que ia chegar Desistir da corrida Eu e outros colegas Foram 5 pessoas De Iguatu Os dois Tiveram 3 Que conseguiram pegar o Uber Porque no caso Só levavam 3 pessoas O Uber Aí levaram 3 Ficou 2 Pra outra vez Aí ficou Eu e Alisson Um cara Um rapaz De Tchelo Amigo meu Aí nesse dia Ele pegou O Uber Ficava chegando O cara desistia Chegando e desistia Quando 6 horas Que era o Começar o workshop E o Uber Só desistindo A gente pegou Começou a tentar Parar os táxis No meio da rua Pra poder ver Se os caras Levavam a gente O cara chegou E disse Cara Eu não posso Le levar Mas a gente Vai levar Um cara próximo Meu amigo Pra ver se ele te leva Aí foi A gente pegou Um engarrafamento Chegou 7 horas Mais de 7 horas Lá no Shopping Libaniza Fortaleza Mas foi bem proveitoso O Leonardo Rabelo Foi muito atencioso Muitas dicas Interessantes Porque tipo assim O mármore É muito importante As dicas do mármore Mas tipo assim Tem coisas Que você Não abordar Um cliente Ou a forma De você se portar Diante do cliente Pra oferecer Seu produto Entendeu A aparência Tudo isso É uma coisa Que é um fator Importante Pra quem trabalha Com a marmorização Como o Luciano Tava falando A apresentação Do produto Como é que eu vou Levar o produto Até o cliente A pessoa que vai Levar o produto Como ela tá A capacitação Se ela tá Bem trajada Pra chegar Até o cliente O cliente Já vai se sentir Mais tranquilo Ao receber Essa pessoa E cara Realmente Eu tô vendo Que é um profissional Porque Luizão O que acontece Hoje em dia O pessoal Muita gente Tá fazendo Mármore Mas tá Tá levando A arte Na brincadeira Cara Tá levando A marmorização Na brincadeira É porque Infelizmente Se tornar Um profissional No mercado Não é fácil E se capacitar E se qualificar Também não é Então Algumas pessoas Tentam trazer Produtos E modelos Paliativos E o cliente Acho que Todo mundo É igual Todo mundo Tem o mesmo Comportamento Mano Thank you Marimati Graças Aí um amigo Da França Não entendo nada Nem português Eu entendo direito Aí Aplica Aplica Produtos Top Estuco 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 Le fosco Ou não Cap 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 Estuco Fosco Estuco Ou não Eu não entendo Ah tá Ele não entendeu Ele não entendeu Estuco 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 Tradicional Sim 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 Eu faço meu produto Ele mesmo, pra você ter ideia Ele mesmo fabrica, ele mandou pra mim Ele mesmo prepara o produto Ele mesmo prepara o produto Ele mandou em particular, a gente conversou e tudo Ele mesmo prepara o produto E é estuco original Caseiro Ele mesmo faz Ele coloca, prepara e aplica na parede Ele mesmo Que muito toque Esse aí é o próprio fabricante Show, parabéns São mat Mat São mat 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 Esse Esse Tem espelhamento Com talc Oh my god Marble and talc For maximum Maximal shiny Ok 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 Ernest Cardoso Elive no Ernest Cardoso Elive no Amigo Leve Cardoso Tem um amigo da gente Que é em comum Que chama Nelson Cardoso Ele fala italiano Fala inglês Fala espanhol Cara é fera Amigo dele Ness Cardoso E deixa eu ver se ele tá na live aqui Não Ele não tá Produzir pra gente Algumas Não Ele entende o que eu falo Algumas coisas Ah si Yes Yes Si Si Nelson Meu amigo É amigo Sim E live no Live no Live Live Participar da live É português Entenda Massimo Si Massimo Sim Mesh 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 Ei Si Si Mon Maître C'est Mon Maître Maître Si O Mesh Más Amigo Ele Ele Tem uma É uma parceria Uma amizade É da França É Le sur França Monsieur Flux Le França Non T'as compri Você é du sur La França Non Comprie Non Non J'ai pas Compris Ele é só Francês Então fica Para a próxima Chama Cardoso Cardoso Amigo Para Traduzir Dublar Bueno Avec Nelson Não se conhece Do Instagram Ah sim Ele só se conhece No Instagram E Massimo E Cardoso É Massimo Exato Do Instagram É Massimo É Massimo Do Instagram Isso Isso Sim Thank you Thank you Thank you Thank you Grande artista É Vai ficar ouvindo Ele Ele Começou comigo Amigo Mostrou os produtos Dele E lindo Pode continuar Com o que você estava falando Que ele vai ficar na live Ouvindo Pronto Eu estava falando Com relação aos cursos Aí foi para esse workshop Lá com Leonardo Rabelo E já Tipo assim Eu procuro fazer Trazer o mais realismo Possível no mármore Porque com relação a voltar A apresentação Porque falando de Luciano Luciano é um cara que eu conheci No workshop da Hidro Martins Cara muito humilde Tem uma amizade muito grande Com o Luciano Cara gente fina demais Grande artista Ganhou a regional do Ceará Fortaleza E merecido demais Cara Até partilhava com ele Um pouco da trajetória dele De tantos percos Que ele teve E chegar lá Foi para uma Felicidade para a gente A felicidade Porque tinha muitos caras bons também Só top Ele foi Uma turma top Tem Neno O Ivanildo Que não pôde participar O Neno Conheço demais Tenho amizade com eles São caras tops Que não puderam participar Do concurso O Neno Por conta de saúde O cara que eu admiro demais O Neno Melo Neno Melo E eles são tops Entendeu Cada um fez por merecer Quem não chegou Também está fazendo por merecer Porque acompanha Tudo na vida Luizão É aprendizado Às vezes você perde Mas você ganha experiência O que você aprendeu O que você aprendeu Com o Dani Shalom E Léo Cada um Característica de cada um Do estupro Característica de De Shalom Shalom na verdade Com o Shalom Eu tive O contato Com o Mármore Com o Daniel Eu peguei A Como se diz Vamos O design Do Mármore Em si Entendeu Eu peguei o contato Com a massa Com o Shalom Tipo assim Quem não conhecia nada Eu peguei o contato Com o Shalom E com o Daniel E já com um pouco Do Daniel E Bruno Martins A aplicação Que eu não conhecia Foi muito rápido Porque é muita técnica Prática Mármore É muita técnica Muita prática Não tem como chegar A uma perfeição do Mármore Se não tiver uma prática Muita prática Na verdade É 100% prática E algumas técnicas Na prática Claro E eu aprendi um pouco De cada Entre o Daniel Com o Bruno Martins Eu peguei um pouco De cada técnica deles Com relação a cera Eu tinha muita dificuldade Com a cera O polimento Pra mim Ali matava Cara Porque tava deixando Muito excesso E ali foi me maltratando Muito com relação Ao dar o acabamento No Mármore E já de Leonardo Rabelo Muitas dicas Muita técnica Muita dica Muita dica bacana De Leonardo Muita dica Show Muita dica Davi Dottans Você é bem-vindo Meu querido Eu tô aqui Moral Davi Dottans É Davi Dottans É um artista É um artista Fino Moral Incompetência Voa garotão Verdade Ei cara Esse cara Davi Davi Lohan Tava na live Ele São o cara top Davi é muito Mas é artista Artista e desenho Ele faz muito desenho Um artista fino Um artista Que eu vou te contar Você tem que ver os trabalhos dele Depois do Instagram dele Davi E é? Artista clássico Ele é um cara Sem explicação Na verdade Um parente dele Era bispo Dom José Dott Aqui da cidade de Guatulho Ceará A internet A gente vai encerrar Lá Infelizmente Tá ruim Tá travando Travando Tá travando Tá travando Travando Travou aí? Travou? Let's go? A minha já voltou Let's go? Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Estuco Para nós Mostra Aí Mostra Ok Ok Então Eu estava no bâtiment Eu comecei a trabalhar Depuis o age de 16 Ele vai falar em francês Depois eu traduzo para a galera Beleza? Pode falar Pode ir lá Sim, mas sim Então eu vou falar Depois eu vou falar Mando para você Você vai ver o vídeo lá Beleza? Quem está acompanhando um pouco E quem vai ver esse vídeo Vai ver a tradução Do nosso Mano Fuc Trabalho lindo Produto de estuco natural Ele trabalha com produto natural A gente já vem se falando Ao tempinho Parceiro do Mestre Máximo E do Cardoso O Cardoso não está Eu esperava ele entrar O Cardoso não está Só está o Mano Fuc E a galera aqui Infelizmente não está o Cardoso Quando o Cardoso entrar Porque aí você vai Eu entendo algumas coisas Que ele fala Porque a gente conversou em PDF Em off A gente dialogou um pouquinho Aí eu entendo Porque eu fiz pergunta para ele Em francês E em inglês Ele falou mais inglês Do que em francês Capite mais em inglês Até pensei Que ele era italiano Mas ele não é Ele nem é da Itália Nem é francês É, mas Que francês Que francês Eu falo Só francês Ou tunês É, ele é da Tunísia Está vendo? Ele está entendendo O que eu estou falando Por quê? Porque Espele em inglês Com um pouquinho É Tunísia Ele é da Tunísia Natural Da Tunísia É um fera Monstro Ele me Reside na França Sim Mora na França Está vendo? Ele entende Porque a gente conversou muito Tanto diálogo Como também na escrita Então Não é Já vai fazer Acho que Uns dois meses Que a gente vem conversando Então o que ele fala Eu entendo Beleza? Vai dizer Ah pai Está falando Não entendo É Logo logo Eu vou estar na França Eu moro em inglês na França Eu moro em inglês na França Sim 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 Vou usar em inglês Sim 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 Galera Vou ter que sair Beleza? Agradeço a todos Tanque Marmati Agradeço a todos Que participou Depois eu vou fazer uma live Contando a história desse homem Porque o que ele mostrou pra mim Em off Eu fiquei maravilhado Você que já trabalha com produto Vamos dizer assim Manipulado Beleza amigo? Você que já trabalha com esses produtos manipulados Industrializado Artificial Agora imagine o Manuflux Que é um produto natural Você mesmo criar o seu produto ali Ele produz ali Aplica na parede Ele produz Ele mesmo Ele mesmo aqui Produz E aplica na parede E Além do produto ser natural É top Você mesmo fazer o seu produto Imagine Um brasileiro Mesmo fabricar ali E aplicar É show de bola É Diferenciado Né? Agradeço Tá? Tanque Marmati E Manuflux Tanque A Lord Tanque 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 Graça Parceiro Obrigado Bom domingão Próximo domingo A gente continua Igualmente Satisfação Estar com vocês Nessa live Muito grande Eu sou muito tímido Na verdade Quebrou gelo aí Né, cara Satisfação Satisfação Sou seu fã Viu? De verdade Admitindo demais Seus trabalhos E a gente tá Junto aí Pra o que der e vier Obrigado Sempre pela arte Valeu Que Deus abençoe a todos Boa noite Muito obrigado Boa noite Muito obrigado Tá desenrolado Logo, logo No Brasil Aí Manuflux Manuflux Aí Logo, logo No Brasil Logo, logo No Brasil Thank you Thank you Thank you Vamos experimentar Essa marca Tchau, tchau É, produto Vai, vai Logo, logo Tchau Tchau, tchau